100% digital e totalmente informatizado, o Tribunal de Justiça de São Paulo está na vanguarda das melhores práticas na justiça brasileira. O processo digital é uma realidade, mas agora chegou a hora da otimização da prestação jurisdicional. O processo digital realmente é um avanço extraordinário. Isso vai significar não só para o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas para todos os tribunais do país, uma economia, em primeiro lugar, de recursos, em termos de espaço físico, recursos humanos no sentido de manuseio dos processos. Hoje é um processo limpo e uma facilidade muito grande também para o jurisdicionado, em primeiro lugar, ter acesso ao andamento dos processos e para os advogados fazerem todo o peticionamento, todo o acompanhamento, todo o direcionamento dos processos. Uma das prioridades da atual gestão é focar na eficiência e na produtividade, utilizando-se dos recursos tecnológicos disponíveis. Nós, quando iniciamos a gestão agora em janeiro, identificamos que há uma grande carência de treinamento, de qualificação dos servidores no nosso Sagem, que é o nosso sistema de automação. Então, o que nós identificamos? Muitas vezes o sistema tem evoluído, tem novos mecanismos, novas ferramentas para serem utilizadas e o funcionário muitas vezes não está qualificado, não está treinado, desconhece a existência dela. Por isso, o tribunal lançou em 15 de março o Justiça Bandeirante, projeto que promove capacitações e a troca de experiências entre os servidores. A importância do projeto consiste em entender as necessidades das nossas unidades, aumentar a produtividade delas, incentivar o conhecimento dos nossos servidores a respeito do sistema e a padronização dos procedimentos por eles utilizados, de forma a utilizar o sistema em toda a sua capacidade e, com isso, conseguir a automação da justiça de forma muito mais célebre e muito mais produtiva. O projeto está baseado no SAGE, o Sistema de Automação da Justiça, responsável pela informatização e gestão de todos os processos judiciais e pela automação de rotinas das mais de 2 mil unidades cartorárias do tribunal. Durante a primeira fase do projeto, o Justiça Bandeirante promoveu workshops com capacitações e troca de experiências entre os servidores, em cada uma das 10 regiões administrativas judiciárias. Essa participação é como se fosse um sócio da grande empresa que ele assume. Então, a partir do projeto Justiça Bandeirante, ele realmente se compromete com a empresa e ele é núcleo, cada funcionário é núcleo desse projeto também. Os grupos de servidores discutem, compartilham experiências e apresentam dúvidas e propostas para a plena aplicação dos recursos, funcionalidades e automação de rotinas cartorárias do SAGE. Dentro do judiciário, tudo são prazos, tudo se conta dessa maneira, né? Então, você ter ferramentas que otimizem o teu tempo, otimizem a tua produtividade, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode ter. Durante os workshops, a equipe técnica responsável elaborou e disseminou as melhores práticas de uso do SAGE. A segunda fase do projeto prevê a realização de cursos presenciais, à distância, pílulas de conhecimento, mini-guias, entre outros conteúdos. A consequência disso é a diminuição do trâmite processual, a menor ingerência humana e a diminuição do tempo de tramitação dos processos e agilizando a apreciação judicial. Medir o aumento da produtividade é outra iniciativa contemplada no Justiça Bandeirante por meio de catórios-piloto do projeto. Esses dados servem de parâmetro para a criação e aplicação de novas capacitações aos servidores. Na capacitação, nós percebemos que houve uma melhora na produtividade, porque o sistema, nós não usávamos o sistema automático, da automação. Então, o que aconteceu? Com a automação, nós ganhamos muito tempo na realização dos mandatos em lote, das cartas em lote, os arquivos em lote, o decurso de prazo em lote. Tudo isso fez com que nós ganhássemos muito mais tempo do que nós tínhamos para nos dedicarmos para outras funções. As capacitações presenciais, também em forma de um projeto piloto, foram realizadas em 24 unidades judiciais. Os servidores sentiram, na prática, os benefícios do projeto. Sim, estamos mais produtivos. Agora eu consigo colher os resultados, já de uma pré-análise dos processos. O processo ficou muito mais rápido, mais organizado e muito mais produtivo. Tivemos benefícios, sim. Tivemos um aumento de produtividade em torno de 25%, em razão da movimentação em lote que foi dispassada. Essa movimentação ajudou muito no comprimento. De postais, de extensão de mandados. Basicamente, essas duas frentes que são as mais, que a gente trabalha mais com a movimentação em lote. Então, nessas duas frentes, nós tivemos um aumento significativo na nossa produtividade. É uma satisfação muito grande para a gente que convive aqui o dia todo. Eu faço relatórios mensais da unidade e é muito satisfatório quando você percebe que o seu mês foi produtivo, que você conseguiu melhorar a qualidade do seu trabalho. E a gente tem uma ferramenta à disposição. Com essas ações, o Tribunal de Justiça de São Paulo está mais produtivo do que nunca. O tribunal bateu seu recorde em julgamento de processos. Em junho, foram 302 mil processos baixados. Esse número representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo mês de 2015, quando foram baixados 237 mil processos. A Justiça Paulista está mais célere e próxima do cidadão. A sociedade agradece.